o cruzeirão cabuloso o e aí pessoal beleza que é o café do canal é que o game hoje eu vou falar pra vocês é o meu palpite do jogaço vai ter agora cruzeirão cabuloso contra atlético mineiro nós vamos ganhar de goleada vai ser 5 a 0 3 o fred no rodriguinho e um do marcos e abriel beleza deixe seus comentários aí dos jogos dos outros campeonatos pelos estados a foras aí beleza valeu fui o cruzeirão cabuloso